É que cê me deixa sentir foco, é zé Quando eu assado eu fico legal, é zé Tô viajando cês, é o lugar É a planta que me faz assim É hoje eu vou fumar pra transar É hoje eu vou fumar Senta na onda da maconha É bola e gasta a onda Senta na onda da maconha É bola e gasta a onda É bola e gasta a onda